A televisão surgiu no Brasil em 1950. Pouco tempo depois, em 1972, haviam mais televisores que geladeiras nos lares dos brasileiros. Esse crescimento também é visto com rádio, revistas, jornais e internet. Só para se ter uma ideia, no Brasil são registrados cerca de 350 milhões de acessos à internet por dia. Com esse crescimento, a mídia tem cada vez mais importância na formação do caráter da população, especialmente na difusão e propaganda de ideias. O Alerta Geral quer discutir como os cristãos têm usado esses meios tão importantes de comunicação. Afinal, o cristão pode utilizar a mídia? Qual o limite para isso? Fique conosco. O Alerta Geral começa agora. Olá, boa noite. Hoje, não há como negar o poder da mídia e os meios de comunicação. Estão cada vez mais acessíveis para todas as pessoas e tudo acontecendo em tempo real. É muito importante pensar o papel que a igreja exerce na comunidade e como seus valores e princípios são divulgados. A televisão é um veículo de maior alcance no país e o meio de informação e entretenimento mais utilizado pelos brasileiros. Dados do Instituto Marplan Brasil mostram que 98% da população acima de 10 anos assiste à TV pelo menos uma vez por semana. O que será que as pessoas têm assistido, lido e escutado? Como fazer com que os valores e a mensagem cheguem até o público? Para ajudar nessa discussão, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor artístico Alex Passos, o apresentador Tio Uli e o superintendente de comunicação da TV Rede Super e diretor de comunicação da Igreja Batista da Laguinha, Charles Campos. Além dos nossos convidados, contamos também aqui com a sua participação sempre. Para enviar as suas perguntas e os comentários de hoje, todo mundo quer saber um pouco mais sobre mídia. É só ligar para nós o telefone 3209-3301 ou então enviar o seu e-mail alertageral.com.br. Temos também o nosso Twitter, anote aí o arroba alertageral.tv. Bom, nesse momento eu gostaria de agradecer a participação de cada um, Charles, Alex, aqui, Tio Uli. Eu que agradeço. É a primeira vez que eu recebo e é um grande prazer estarmos juntos. Bom, nós estamos falando sobre mídia e aqui englobando televisão, rádio, jornal, revista. Aí a primeira pergunta, ou seja, mais para esse debate nosso, é qual que é a importância disso para realmente dirigir a nossa comunidade e também a população? O que você acha, Charles? É uma convicção, né, Nando? Porque sem a mídia a população praticamente fica escondida. Eu lembro na era das trevas, vamos chamar assim, no tempo feudal, as comunidades eram formadas até 20 quilômetros ao redor de uma catedral que existia. Só existia uma igreja até aquela época, uma igreja católica, e toda a comunidade funcionava ali. Quando as pessoas saíam fora do limite dos 20 quilômetros, é que elas encontravam comerciantes e outras pessoas e assim haviam trocas. Se nós não tivéssemos hoje a mídia, existe um livro que fala o mundo é plano, é exatamente isso. Hoje as distâncias, apesar de serem as mesmas, mas elas encurtaram centenas, milhares de vezes. A mídia, ela trouxe a proximidade das pessoas. O rádio, em 1928, na década de 30, trouxe a primeira, eu lembro, estudando sobre isso, no Rio de Janeiro, em uma visita americana, a primeira transmissão de rádio foi feita em público, e depois um médico brasileiro pediu aqueles equipamentos que sobraram, foi até o governo, pediu a concessão para liberar e estudar, ensinar medicina e situações culturais na rádio. Foi a primeira transmissão em rádio no Brasil. A partir de então, perceberam que ele estava muito chato, criaram os programas de auditório. E as pessoas sentavam assim, em frente aos programas de rádio, aquelas vitrolas, na minha época, mas para ouvir ali os programas, em 1950 surge a televisão, disseram, acabou o rádio. Não acabou, o rádio hoje é tão forte, em alguns casos, maior do que a televisão. Quando veio a internet, eles falaram que ia acabar com o rádio, o parleu do jornal. Então, hoje a gente tem uma inundação de mídia e hoje se tornou tudo mais rápido, mais plano, mais próximo. Então, eu vejo que a mídia veio para ficar. Agora, desde essa época, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins. E nós, cristãos, não estamos longe e nem assim imunes a produzir coisas boas e também coisas ruins. Aí é que entra, talvez, o nosso debate. A mídia, ela vem para comunicar com a massa, né? A mídia tem esse poder de falar com o número maior de pessoas. E como tem um número maior de pessoas ali envolvidas, ela começa a ditar modas. A mídia lá, ela começa a ditar o que é legal, o que não é. Porque como é a maioria que está vendo, então, quem está na mídia, teoricamente, é quem é bacana. Então, as pessoas querem ser como as pessoas bacanas. Eu lembro, quando eu era criança, a gente via aqui nos comissais de cigarro e mostrava o cara fumando. E era um esporte, praticava esporte. Cavalo. Todo mundo achava maravilhoso. Porque o cara nadava, pulava, corria e no final fumava. O cigarro ali, como é que o cara aguenta, rapaz? As décadas de 30, 60, todo mundo fumava. É, porque era porque a mídia falava que o cara que era atleta fumava. Hoje a mídia fala que o cara que fuma morre. Tanto é que diminuiu bastante, né? E ficou inconveniente. Proibiram a propaganda, não pode mais. É, pois é, não pode, porque... Porque perceberam o poder da mídia. Exatamente. Porque é bacana. Então, se a mídia fala que é bacana pôr silicone, todo mundo põe silicone. Se a mídia fala que é bacana usar minicai, todo mundo põe minicai. Mas e a manipulação da mídia? Igual você está comentando, e esse fato? Antigamente usava-se demais a indústria, usava demais aí para vender cigarro a mídia. Colocava nos filmes bacanas de Hollywood, aquela coisa, todo mundo fumando. Vender tudo hoje se vende, óculos, roupa. Vamos colocar o seguinte, alimentos. A massificação que existe hoje em refrigerante. Pelo amor de Deus, não tem quantos milhares de anúncios de refrigerante você vê todos os dias. E nós já estamos cansados de ver que isso faz mal para a saúde. E aí? Será que vai chegar no momento também que a mídia vai começar a confrontar isso? O refrigerante patrocina os esportes. Mas o cigarro também patrocinava. Entende? Foi proibido, por exemplo. Fórmula 1 tinha muito patrocinador ligado à indústria tabagista e isso acabou. O que eu vejo, Nando, é que a mídia tem o poder de manipular e talvez, não sei o número certo, mas, assim, grande parte, talvez 70%, 80% é influenciado pela mídia. Agora, do outro lado, é o que me estranha, porque parece assim, esse programa surgiu assim do nada, veio a existir. Não é assim? Tem um idealizador por trás. Então existe uma mensagem, não é mensagem subliminar como na década de 90, 2000, surgiu isso demais, né? Mas existe, sim, uma pessoa que pensa e ela quer transmitir uma mensagem. O seu programa, tudo isso aqui idealizado, quer transmitir uma mensagem. Então, quando nós construímos uma ideia a ser transmitida, seja pela internet, pela web, via rádio, pela forma escrita ou pela televisão, vamos chamar a caixa quadrada, existe um poder, sim, de influência e aquilo vai gerar seguidores. Por quê? Isso tira até um pouco também a nossa preguiça de pensar, né? Isso é natural. Ninguém lê muito. Você vê uma coisa ali na televisão, ah, eu quero ser daquele jeito. De repente lança uma moda lá para ser assim, bonito, igual Alex, barbuda, assim, cabelo assim, empiado. A pessoa vai. A gente percebe, por exemplo, o programa do Alex, o Balai, ele tem influenciado adolescentes. E, agora, é uma influência que nós acreditamos ser sadia. Tio Uli, com as crianças, tem influenciado. Mas, assim como existe uma influência sadia, pode acontecer de uma influência ser negativa? É isso que a gente precisa pensar. Não saber o limite disso. Pois é, mas quem é que para na frente da televisão e fica analisando assim, pô, esse programa, deixa eu pensar, esse cara deve ter pensado, ele deve ter sido influenciado para isso. Uma novela. Novela que está lá, o cara, geralmente, novela, parece que ninguém trabalha, não é? É. Até a empregada é rica. Verdade. Todo mundo, sempre tem um casão e só carrão chegando. E a pessoa fica naquela ilusão e ela pensa assim, poxa, essa vida é pôde demais. Quero entrar nesse mundo. Fora o que acontece ali dentro da novela, traição e tal, tal, tal. Aquilo acaba entrando na cabeça das pessoas? Sim. É interessante que há pouco tempo eu estava lendo sobre isso. Um corte de cabelo lançado numa novela, ele dita a moda em, no máximo, dois meses. Daqui a pouco você vê todas as pessoas com cabelo parecido. Aquilo que era ridículo não é mais ridículo. Eu vejo a minha irmã que tem lojas em São Paulo de joias. Se a atriz usar uma corrente ou um brinco, é a peça que ela mais vende no período da novela. Se ela não tiver, é o que mais se pede na loja. Agora é por causa da falta de referência. O que a mídia leva a referência? Deixa eu falar um pouco. Será que as crianças estão um pouco alheias disso? Porque eu pergunto assim, se realmente o consumidor é tão passivo como a gente imagina que seja, onde estão os programas infantis? Porque eles desapareceram da televisão, né? Os grandes apresentadores dos grandes programas das TVs e tal, hoje você vê um ou outro programa voltando, a maioria dos programas são meros apresentadores de desenho animado, não é aquele programa de conteúdo que a gente aprendia. Nossa, é porque tinha Xuxa, Mara Maravilha, Ojo. Mas é porque também a principal TV que ditava como deveria ser, parou de investir nas crianças. E você acha que repercutiu nas demandas? A Rede Globo acabou criando, por exemplo, um canal infantil só dela, o Grubi. Mas então porque ela decidiu o seguinte, obviamente financeiramente, porque ela nunca preocupou em educar as crianças, era uma coisa financeira. O mercado deve ter apontado que tinha outras formas de ganhar mais dinheiro, e ela parou, ela parando as outras automaticamente, porque vão atrás dela. Porque você vê na TV aberta hoje, quase não tem. Não tem, cara. Então, mas por quê? Será que o patrocinador ou a criança, ela tem um padrão diferente dos demais consumidores? Ou porque ela ainda não tem a voz ativa, é o papai que manda? Por que que o patrocinador fugiu do programa infantil? Tem uma resposta também, no início do ano 2000, as crianças foram para a internet, cara. A internet hoje, nos adolescentes, ela roubou a audiência da televisão. Ou o tablet, ou o celular, ou qualquer... Isso é mídia, é só falar de mídia. Se você perguntar assim para o telespectador, quantas pessoas, quantos pais têm em casa um computador no quarto dos filhos? E o filho fecha a porta e está ali. Ele está ali com uma janela aberta para 7 bilhões de pessoas. Claro que nem todas essas 7 bilhões de pessoas do mundo têm acesso à internet. Mas ele se conecta com o que ele quiser. Se ele quiser aprender a fazer bomba, aprender como emagrecer. Eu lembro de vários casos de bulimia que as crianças aprendiam lá. Então, você tem de tudo. Você tem sites que ensinam sobre valores bíblicos, valores cristãos, como ser bem educado, mas você tem também tudo de ruim. E o adolescente com uma porta aberta para o mundo? Onde é que você acha que vai dar? Vamos voltar aqui, nós estamos comentando aqui. Eu lembro um tempo atrás, um bom tempo atrás, o primeiro curso de faculdade que eu fiz foi administração de empresas. E logo no início eu tive um professor de sociologia que ele falou uma coisa muito interessante. E isso foi antes da Constituição de 88. Ou seja, nós devemos estar em 87 já planejando a Constituição de 88. E ele falou assim com a gente, olha, o Brasil ainda precisa crescer democraticamente. Porque nós só temos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu falei, gente, onde é que esse cara vai chegar? Existem mais dois. Falei, olha, eu não sei onde é que esse cara leu essa lei. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte, que o Ministério Público precisava ser independente, hoje o Ministério Público é independente, porque antigamente o prefeito dava a verba para o promotor público, carro, gasolina, casa e tudo mais. Então, como é que o promotor público ia processar um prefeito se ele dependia do prefeito para poder trabalhar? O Ministério Público agora é independente desde 88 com a Constituição. Aí ele falou o seguinte, o quinto poder chama mídia. E ele falou a pluralidade da mídia. Porque no momento, igual você estava comentando, que a gente tinha uma só e controlava tudo, chega ela e faz produtos e todo mundo engole, como muita gente está cansada de saber que o Collor foi um produto da mídia. Porque era a única coisa que eles queriam levar para poder vencer um outro presidente presidenciável que era do PT. Então, foi lançado um produto. Hoje você lança um cantor, uma pessoa que mal sabe cantar, mas ela... Não, vamos lançar mais um produto. Então, você faz uma seleção dos meninos bonitos, malhados, cabelo bonito, olho verde, coloca três... Quantos grupos de três ou quatro, assim, nós vimos de menudo, tornado, vai falando os nomes deles todos, tudo produto de mídia... Tornado é novo. É. Tudo produto de mídia que, em pouco tempo depois, acabava. Aí que vem a coisa. E vendável, né? Isso. Até onde nós que somos uma emissora cristã, até onde a gente pode se associar, fazer parcerias e ter relacionamentos com o dinheiro. Porque nós mesmos comentando aqui agora, que dependendo da coisa, o dinheiro vale. E o dinheiro compra. Então, os fins justificam os meios. Onde é que fica isso? E aí E aí E aí E aí